Ai! Fica aí, gente! Fica aí, gente! Bom, minha amiga, antes de começar essa homenagem pra você, eu... eu vou te falar uma coisinha, Andréia, que de verdade é de coração e é o que eu acredito. Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm é literalmente essa, que você, suas amigas e muita gente que deve estar olhando pra mim e pra você deve estar pensando. Olhando pra gente, pra esse momento, pensando assim, meu Deus, que mico, que vergonha. Se eu recebo um negócio desse, eu mato. E por aí vai. Mas uma coisa, minha amiga, é fato. A diferença é que esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe. Esse tipo de homenagem que recebe é a mulher. Esse tipo de homenagem, uma mulher pra receber de um homem, tem que ser uma mulher muito amada, especial, diferenciada. Hoje não é seu aniversário, hoje não é dia dos namorados, hoje não é nenhum dia especial. E pra falar a verdade, nem namorando acho que você tá. Mas quem tá te dando esse presente com muito amor e com muito carinho é o Leonardo. E ele tá fazendo essa homenagem pra você, não é pra falar pra você assim, pelo amor de Deus, volta pra mim, eu tô morrendo, eu vou sofrer. Nada disso. Ele tá fazendo essa homenagem pra mostrar pra você o que ele é capaz de fazer. Pra você e por você. E se você me permite, minha amiga, eu vou até dar um depoimento pessoal. Eu acho que existem tantos homens que acham que mulher é objeto. Que tratam a mulher como se fosse uma mercadoria. Existem homens que só dão valor a mulher depois que perdem. E às vezes nem depois que perdem dão valor. Eu acho que vocês mulheres são extremamente independentes. Você sabe disso. Vocês não precisam de homens literalmente pra nada. Muitas mulheres dizem que homens são todos iguais. Uma coisa é fato, minha amiga. Existem aqueles que fazem e fazem a diferença na vida de uma mulher. O Léo quando me chamou pra te dar esse presente, ele se entregou de corpo e alma. E eu queria muito que ele estivesse aqui. Pra poder te dar um abraço, até pra mim conhecê-lo pessoalmente. Mas eu conversei muito com ele por telefone. E pra você ter uma ideia, minha amiga, eu vim da Penha, zona leste de São Paulo. E quando ele viu os meus vídeos no YouTube, e no Face, ele se identificou muito com a nossa forma e com o nosso jeito de fazer. E eu não vim aqui pra fazer você pagar mico na porta da sua faculdade. Eu vim aqui pra mostrar pra você o que um homem pode fazer por uma mulher quando esse homem ama incondicionalmente essa mulher. Você pode ter certeza que existem mulheres que jamais vão despertar tanto amor em um homem a ponto de saber o que é receber uma loucura de amor. Às vezes quando as pessoas olham um carro de loucura de amor e pensam que é mico, eu sempre digo que não é a loucura de amor que é mico. Quem pode transformar esse momento em mico é a forma como as pessoas na homenagem vão entregar esse presente pra você. E na minha opinião, minha amiga, mico é não ter ninguém pra amar. Mico é relacionamento falido. Uma mulher que olha esse tipo de homenagem com desprezo, com deboche e com ironia, você pode ter certeza absoluta. É uma mulher que jamais vai despertar tanto amor em um homem a ponto de saber o que é receber uma loucura de amor. Por isso, minha amiga, parabéns por você ser tão amada, merecedora dessa homenagem. E por despertar tanto amor em um homem a ponto de realmente esse cara não ter vergonha de demonstrar esse sentimento por você. Você gostou da surpresa? Então eu tenho mais um nó pra você. Mesmo quando você é do erro, mas com você não é óbvio. Você me mantém de pé e acordado estou com você onde estiver. Marreta, folgada, estilosa, a mina é zica. Olhar poderoso, até guerra pacifica. Pra que brigar, bombarde, por mim tá tudo bem. Pra mim só serve você, não quero mais ninguém. Você é fundamental como o ar que eu respiro. Você é meu apoio e sempre meu ombro amigo. Apaixonado eu tô, todos falam, não ligo. Pois viver sem amar é viver sem sentido. Todo dia em que eu te amo, vejo tudo, tudo em seus olhos. Só existe um jeito de ser feliz. Você é tudo o que eu sempre quis. A nossa história não termina aqui. Mostra-nos levar pra vir juntos. Tem tudo o que construir o mundo. Mesmo quando eu acerto o erro, mas com você não é óbvio. Você me mantém de pé e acordado estou com você onde estiver. Com muito amor, com muito carinho. E a dedicação pra te dar esse presente, ela foi tão intensa, que eu tenho um recadinho pra você. Oi, minha princesinha. Eu acho que você deve estar muito cansada. Depois de um dia de trabalho e de estudos. Puxa vida, como eu queria estar olhando pra você agora. Ver a sua reação, se tá triste, com raiva, com vergonha. Ou se tá dando esse seu lindo sorriso. Por isso que eu tirei você antes, minha amiga. Pra você ver essa reação e ver o lindo sorriso do seu amor. Eu te peço desculpas, mas tudo isso é pra te mostrar o quanto você se tornou importante na minha vida. E a gente já tem uma vida juntos. São quase quatro anos escrevendo a nossa história. E planejando o nosso futuro. E eu confesso que eu tô morrendo de medo. E quando você pediu um tempo pra mim, foi muito difícil. E tá sendo muito difícil pra mim. Eu tô fazendo essa homenagem pra você. Pra mostrar pra você o que eu sou capaz de fazer pra você e por você. Um tempo longe de você não é um tempo. É uma eternidade. Eu não quero te fazer infeliz. Eu quero ser feliz. E eu sei que eu posso te fazer feliz. Eu me lembro o primeiro dia que eu te chamei no Face. Lembra? Aquele dia... Aquele dia que eu vi você... Foi incrível. E eu jamais imaginei que aquele dia você ia mexer com a minha vida. Que ia mudar completamente o meu coração. Eu te amo muito. Você é o meu anjo. E você se tornou a mulher da minha vida. Eu tô fazendo essa homenagem pra você. Pra mostrar pra você o que eu sou capaz de fazer pra você e por você. Não tô fazendo essa loucura de amor pra falar assim... Pelo amor de Deus, volta pra mim. Nada disso. Até porque você nunca ficou longe de mim. Você sempre esteve presente. Na minha vida, na minha história e no meu coração. Mas eu tô fazendo essa homenagem pra você. Pra mostrar pra você que eu posso e que eu quero muito te fazer feliz. Eu acho que o tempo... O tempo é nosso. Eu acho que nós não devemos nos pressionar. Eu acho que nós devemos sonhar. E sonhar e realizar também. Eu acho que tudo tem o seu tempo. E tudo tem o seu momento. Mas o melhor da vida é quando a gente consegue conquistar as vitórias da vida juntos. E se por algum momento a gente cair, saber que tem uma pessoa do lado que vai dar a mão pra gente levantar. Eu tô fazendo essa homenagem pra você. Porque você é e sempre será o grande amor da minha vida. Por isso, eu te faço uma proposta. Quero ser feliz comigo pra sempre? Seu amor? Não. Uma salva de palmas aí, pessoal! 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 Parabéns, minha amiga, por ser tão amada, merecedora dessa homenagem. Por conhecer com tanto louvor o significado da palavra amor. Por ter um homem que não tem vergonha de demonstrar esse sentimento por você. E eu vou dar um depoimento pessoal aqui, se você me permite, minha amiga. Primeiro, que suas amigas eram cúmplices. Acho que a de vermelho ali, pelo menos sabia, né, minha amiga? E você pode ter certeza. Você tem uma amiga e irmã. Uma menina que quer te ver feliz. Por isso ela foi cúmplice dessa história. Então, quero te agradecer a você, viu, amiga? Obrigado de verdade. Dá tchauzinho pra mim. Obrigado. Foi super gentil com a gente. Quero agradecer a você, Léo. Parabéns pela atitude, parabéns pelo gesto, parabéns por ter o privilégio de compartilhar a tua vida com uma mulher que vale a pena. E a você, minha amiga, não se pressionem. Não pressionem a história de vocês. Não coloquem o carro na frente dos bois. Eu vou falar uma coisinha pra vocês e quem tá falando isso é um cara que vai fazer 50 anos em dezembro. Então, eu sei o que eu tô falando. Primeiro, se formem. Eu sou formado em economia. Eu trabalhei 15 anos na área. Olha o que eu faço hoje. Eu faço aquilo que eu amo. Então, o que eu quero dizer pra vocês? Estudem aquilo que vocês gostam, aquilo que vocês desejam. E trabalhem com aquilo que vocês querem também. Esse é o caminho pra felicidade. Compartilhem a vida de vocês juntos. Não se pressionem em querer casar. Porque amor, casamento não é só baseado em amor. Casamento tem uma sequência de fatores. Mas o principal, carinho, respeito, amor, admiração. E vocês têm isso um pelo outro. A gente quando chegou aqui e viu a forma como você me recebeu, Andréa, mostra a grande mulher que você é. Então, você tem tudo pra ser feliz. Porque encontrar um cara pra ficar é a coisa mais fácil do mundo. Encontrar um homem que vale a pena, isso é raro. E vocês têm uma história de quase quatro anos. Vão completar quatro anos, não é isso? Então aproveitem, comecem essa história do zero. Como se vocês fossem completar quatro dias juntos. Não deixem essa chama se apagar. Porque essa homenagem, Andréa, ela tá sendo feita não é pra colocar o amor aí. Mas é pra aflorar esse sentimento cada vez mais. E acredite, você, meu amigo, não se pressionem. Vivam. Vivam essa história. Não deixem as pessoas ficarem falando pra vocês o que vocês têm que fazer. Vocês sabem o que vocês devem fazer. Então vivam o amor de forma intensa. Vivam juntos esse amor. Eu acho que esse é o segredo pra felicidade. Tá bom? É o que eu desejo pra vocês com muito amor e com muito carinho. Eu queria encerrar essa homenagem com uma beijoca de novela. Capricha, é! É o que você tem que fazer. Tchau. Valeu, galera. Tchau, pessoal. Parabéns, minha amiga. Parabéns por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa luminária. Valeu, Léo. Obrigado. Tchau, pessoal. É isso aí, galera. Mais um novo estudo de reconciliação que deu certo. Aqui em Carapicuíba. Graças ao meu trabalho? Não. Graças ao amor desse casal. A gente só deu uma forcinha. E é isso que a gente procura fazer. Ouvir a história. E se eu acreditar nela, eu venho e faço homenagem. Por isso eu fiz esse vídeo pra compartilhar essa linda história de amor que eu tenho. Olha só, pessoal. E aí E aí E aí Tchau, tchau.